Seu Júlio, pelo amor de Deus, tá? Eu preciso desse letreiro por hoje à noite, tá? Sim, senhora. Obrigada. Dá pra não levar choque aí, hein? Tia Dulce. Oi, Isa. Tudo bom? Tudo. Tia Dulce, será que eu posso conversar com você um pouquinho? Claro, Isa. Fala. O que tá passando nessa cabecinha? E é tanta coisa, tia. Eu não sei nem por onde começar a falar. Que tal pelo início? Sabe o que que é, tia? É que eu tô com uns problemas... Só um minutinho. Ah, 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 ei, ei. Eu posso saber o que a senhora tá fazendo aí? Eu não fui a aula. Não, o que a senhora não foi a aula eu tô vendo. Eu quero saber por quê. É que eu perdi o ônibus. Como você perdeu o ônibus, Julieta? Se o ônibus passa aqui na porta e quando eu saí você já tava pronta? É que eu esqueci uma coisa, sabe? Que coisa, filha? Dá licença, Isa. O sutiã. Como é que é? Mãe, eu tenho que comprar um sutiã. Eu não posso mais pescorrer sem sutiã. Isa, você me dá uma licença? Só um minutinho. Eu preciso conversar uma coisinha com a Juju? Tá? Só um minutinho, querida. Depois a gente conversa, tá? É, tá, gente. Tá. É aí que entra o dinheiro, minha querida. O negócio é se produzir. É, eu já tentei, mas não deu certo, não. Claro. Você não teve assessoria adequada. Mas não tem problema. Olha, eu vou em casa, tomo um banho, troco de roupa e a gente vai pro shopping comprar umas coisinhas pra você, que tal? Não tenho grana, Flávia. Meu irmão paga, boba. Deixa comigo. Já tá na hora dele cuidar um pouquinho de você, não acha não? Pô, Valha, mas eu não sei se você tem paciência pra ficar andando em shopping. Também não quero que meu irmão fique me dando presente forçado. Queria conversar com ele, Flávia. Ah, Teodora, isso melhor você dar um tempinho, porque ele anda estressadíssimo ultimamente. Bom, então só tem uma pessoa que pode me ajudar agora. A Cacau! Claro! Amiga pra essas coisas mesmo. Flávia, você sabe muito bem que eu não sou mais amiga da Cacau. Ela é a pessoa mais sonsa e traidora que eu já conheci em todos os tempos, em toda a minha vida. Ah, é? O de surfer é um esporte maneiríssimo, né, Alice? A gente vai fazer imagens alucinantes. É, se fizer um dia tão bonito quanto fez hoje, vai ser maravilhoso. Puxa vida, a senhorita conseguiu reparar, é? Eu achei que você só tivesse prestado atenção naquele seu amiguinho. Eu posso saber quem é? Ah, a gente tem saído. Ele é um cara muito legal, Bruno. Você quer conhecer? Aquilo é seu namorado? Não, Bruno. Até que ele tá afim, mas... Por enquanto nós somos só amigos. Eu tô deixando rolar pra ver qual é. Uma mulher tudo igual, né? Vocês cozinham o cara até ele ficar bem envolvido e na hora do vamos ver, aí você sai pela tangente, assim, dizendo... Não, olha, você é só um bom amigo. Não, eu nunca alimentei esperança nenhuma. Pelo amor de Deus, Alice, eu pensei que você fosse uma mulher mais original, né? Ah, calma, Bruno. Você não precisa ficar inventando teorias sobre o comportamento feminino só pra esconder o seu ciúme. Ah, e quem disse que eu tô com ciúmes de você? Por acaso você é minha namorada, é minha mulher, alguma coisa? Pelo que eu sei, você é só minha sócia. Então por que a gente fica discutindo o sexo dos anjos? Vambora que amanhã a gente acorda muito cedo. E que hora que é o campeonato? Muito cedo. Ainda bem que seu pai percebeu meu valor, não é, Flavinha? Ele disse que só você poderia tomar conta dos negócios enquanto ele viaja. Disse também que você é a única pessoa que ele confia lá dentro. Aposto que ele não vai se arrepender. Vou provar pro Milton que eu tenho capacidade de tomar conta disso tudo e de muito mais. Afinal de contas, meu pai também viajou, eu vou ter que supervisionar essa academia toda. Calma, Rui. Calma, meu amor. Vamos resolver um problema de cada vez, tá bem? Olha, o Bruno e a Alice vão cobrir um campeonato de windsurf. E nós temos que supervisionar um campeonato de... Xadrez. Xadrez. Xadrez é esporte, né? Foi meu pai que quis, tá? Ele adora xadrez e os americanos também toparam. Vem pensar. Nós não vamos deixar aqueles dois sozinhos. Ai, Rui. É, você também vai lá pro campeonato de windsurf. Ai, adorei. Eu sou bad. Ah!